Este é o melhor detox para emagrecer. Bate no liquidificador ou no extrator de suco meia cenoura, um quarto de beterraba, uma rodela fina de gengibre, duas folhas de couve, o suco de um limão e 300 mililitros de água ou água de coco. Ao combinar esses ingredientes em um suco, você pode obter uma bebida rica em nutrientes, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, que pode ajudar no emagrecimento e a melhorar a sua saúde geral. Tchau!